Arte e Política no Parlamento Brasileiro Esse foi o tema da palestra realizada pela Escola do Legislativo que contou um pouco da história do Palácio Tiradentes Antiga sede da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa da Guanabara e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o Palácio Tiradentes foi reformado para se tornar um centro cultural dedicado à memória política do país Mestre em História pela UF e bacharel em História pela UFRJ o professor da Escola do Legislativo Douglas Libório possui uma relação com o Palácio que vai além do trabalho e dos estudos Olha, é muito difícil a gente não se apaixonar por aquele prédio que é um dos mais belos da cidade do Rio de Janeiro Eu lembro até o presente dia, quando eu entrei lá eu falei que, poxa, eu preciso estudar esse espaço, eu quero estudar esse espaço eu sou especialista em antiguidade greco-romana e eu estudo a presença da antiguidade no Brasil e foi um espaço que foi me conquistando aos poucos estar ali em cada corredor, ver os acontecimentos da política fluminense ver um processo de pitman acontecer ali ver as leis principais da população sendo debatidas ali e como isso se eternizou porque diferente de outros prédios no Rio de Janeiro como o Museu da República, que virou museu, que era sede presidencial ou o Palácio Moura, que foi demolido o Tiradentes, ele manteve a sua função inicial até os dias de hoje isso me encantou, isso me apaixonou e me deixa muito contente de estar fazendo essa palestra no momento que o Palácio está sendo reaberto e daqui a três anos, completa cem anos O professor contou como foi a preparação do conteúdo programático da palestra e convidou a população para conhecer a história do Palácio Tiradentes Primeiro, eu quis trazer a provocação de por que Tiradentes? Qual é a relação do Tiradentes? O que ele tem a ver com o espaço? E como o espaço cria uma perspectiva de uma aura religiosa, uma aura cívica? No segundo momento, eu entrei no debate da construção do edifício Por que ela foi feita? De que forma? Por que o local? No outro momento, eu debati um pouco sobre a política de memória que está encrustada ali no Palácio, nas obras de arte os apagamentos Então eu falo da presença da decoração da antiguidade greco-romana e como isso é feito por mãos negras, por mãos de mulheres E no final, eu trago a provocação O bicentenário do poder legislativo Esse ano, nós celebramos 200 anos da primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil Em 2026, 200 anos do poder legislativo e 100 anos do Palácio Tiradentes Qual o destino o Palácio Tiradentes deve ter? Fazer um museu, um centro cultural Como ele, que agrega tanto da memória do parlamento pode contribuir à reflexão e aprimoramento da cidadania no Brasil em 200 anos de parlamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL